Eu ganhei dois baús da estratégia no Clash Royale E aí Clashers, beleza? Banane Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje estou aqui porque é um dia especial Temos dois baús da estratégia pra abrir aqui pra vocês Dois baús da estratégia, pode significar lendária? Pode Pode não significar? Pode também galera, com certeza Mas, vamos abrir juntos e ver o que acontece Vou abrir tudo que tiver de baú, vamos ver a loja que tem Se tem alguma novidade, tudo agora aqui pra vocês Começando então, na minha conta principal Estamos aqui, Bruno Clash, dessa vez eu não subi tanto Realmente não joguei muito aí no final da temporada Efeito de Fortnite na minha vida também galera Mas, isso vai ser controlado galera, isso vai ser controlado Prometo, e uma parte boa disso é que vamos ter dois vídeos no canal Provavelmente de manhã um de Clash e à noite um de Fortnite Então eu vou deixar aqui em cima um questionário pra vocês Se vocês querem sim, vídeo de Fortnite aqui no canal também galera Tô começando a aprender a jogar e vou trazer primeiras nubadas Depois os jogos bacana, beleza galera? Então é isso, então vota aí em cima Bom, então vamos lá galera, estamos aqui com a primeira oportunidade De abrir um baú da estratégia Chegamos ali na Liga Mestre 1, 4.900 Na verdade eu cheguei nela pra pelo menos ficar com 4.300 Na hora que zerasse, que é o que vai acontecer agora Bom, então vamos lá, vamos parar de conversa E vamos abrir aí o baú da estratégia Primeiro baú Vamos lá então, vamos abrir aqui o primeiro baú da estratégia Já foi Ouro, 5.195 de ouro Vamos lá, temos mais 5 cartas Vamos escolher galera Temos aqui, carta comum Pra mim tanto faz, é tudo ouro Porque todas já estão com nível pra poder ser atualizada Mais uma carta, agora sim cartas interessantes Temos 28 magos ou 28 mini P.E.K.K.A. É óbvio que eu vou de 28 mini P.E.K.K.A. né galera? 28 mini P.E.K.K.A. na mão Agora mais 3 cartinhas Temos mais uma carta rara 97 Valkyrie ou 97 Golem de Gelo Vou pegar 97 Golem de Gelo né galera? Até porque aí eu consigo botar no próximo nível Nível 10 o Golem de Gelo Beleza, vamos então rezar agora pra vir uma carta épica E depois vir uma lendária Vamos lá, boa, beleza, beleza Conseguimos uma carta lendária Isso já é bom, na última temporada não veio carta lendária galera Bom, 25 P.E.K.K.A.s ou 25 bruxas A P.E.K.K.A. já tá pra ir pro nível 7 Se não me engano, 7, isso, 7 E a bruxa ainda tá pra ir pro nível... Tá, pra ir pro nível 7, mas ainda falta muito Então, 25 bruxas é o que a gente vai escolher Foi! Fomos aí para 94 Faltam 6 bruxinhas pra gente poder botar ela no nível 7 E agora sim, a carta lendária Já comenta aí embaixo A carta lendária que você acha que eu vou ganhar E se você acertar Eu vou dar um coraçãozinho de leve Aliás, eu vou dar comentário da coração Em todos os comentários Os primeiros que aparecerem aí no vídeo Então, por isso Você que não é inscrito no canal Bruno Clash Já clica aí embaixo Em inscrever-se Clica no botãozinho vermelho Se inscreve no canal Deixa aquele like pra fortalecer aí galera Porque ó Olha o que eu tenho aqui pra gente Provavelmente essa semana vai ter muita live Olha aqui, gift card pra vocês Então, pra ganhar gift card Já vai clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo Clica aí no vermelhinho Tamo junto, molecada Vamos lá então Vamos que vamos Partiu, carta lendária Vamos lá Comenta aí que eu quero saber se você acertou Qual carta lendária que veio Vamos lá Temos mago elétrico e dragão infernal Mago elétrico 2 barra 10 Dragão infernal 6 barra 10 Cara, eu vou ser obrigado a utilizar A utilizar não A pegar o mago elétrico Apesar de o dragão infernal Estar mais próximo De atualizar Eu acho que o mago elétrico É uma carta que merece Aí tá num nível maior Eu preciso botar ela pro nível 4 Aí se não me engano Isso mesmo E então Vamos pra 3 barra 10 Galera Pegamos aí O mago elétrico Galera Pegamos o mago elétrico Vamos lá Vamos que vamos Deixa eu ver aqui Tá gravando Tá tudo ok Vamos lá então Bom Temos aqui algumas missões Temos aqui baú super mágico Pra abrir na sequência Quando terminar as missões Vamos lá Baúzinho grátis Duas cartinhas Doble com dardo E também cavaleiro Ó o cavaleiro indo pro Ah não O cavaleiro já tava pra ir pro nível máximo Já né Tô viajando aqui É Beleza Então temos aqui algumas Coisas pra completar Show de bola Agora vamos abrir esse baú de ouro Aqui também Pra poder ir pra outra conta Tesla Goblin lanceiro Coletor de LX 5 cartas E lançador Boa Uma cartinha épica aí No baú de ouro Vamos ver aqui Se tem mais alguma coisa Vamos pedir uma cartinha de leve Aqui eu tô pedindo corredores Pra poder dar aquela ajuda E melhorar também Vamos abrir aqui O nosso baú de prata Vamos na loja Ver se tem alguma coisa interessante Além dos pacotes de páscoa lá Temos um baú de prata Um baú de prata aqui Temos lá Ouro Mais foguetão E também Goblins Beleza Mais ouro né É ouro na verdade Vamos lá 10 mosqueteiras Vou comprar Mil 3 bebê dragão Maravilha Vamos aí mais próximo De tentar botar ele no nível máximo E beleza Por enquanto é só Não vou comprar mais nada Vamos fazer o seguinte Então Vamos para a outra conta Pra ver O que tem lá também 3 horas depois É isso aí galera Já estamos aqui na outra conta Estamos com É Nessa conta aqui galera Eu não joguei muito Até porque eu fiquei sem celular Android Então Vamos lá Vamos abrir aqui O baú da temporada Que eu peguei 4 mil e 1 Troféus É isso mesmo Então vamos abrir aqui O baú O menor baú possível Da estratégia Foi Partiu Vamos lá então 4 cartas 2 mil de ouro Mais Bárbaro de elite Ou barril de esqueletos Vamos de Bárbaro de elite 8 Só que dó Vamos lá 3 cartinhas ainda Temos gigante real Ou espírito de gelo Vamos no gigante real Beleza Mais 2 cartas Não vai vir lendária Também era muito né Querer muito 51 torre de bomba Ou 51 foguetão Vamos no foguetão né galera Vamos 51 foguetão Quase indo pro nível 8 E a última carta aqui Carta épica 10 príncipes Ou 10 X bestas 10 príncipes né galera Vamos lá 10 príncipes escolhidos E é isso aí Estamos com 25 barra 50 Beleza Vamos ver o que tem aqui Ainda tem algumas coisas ali Nove hein Apareceu alguma coisa ali Ouro mais Lápide E também bombardeiro Beleza Nada de bom Vamos aqui pegar a missão Também temos um baú épico Ali pra abrir logo no mais Ouro Mini peca 1 E morteiro 13 morteiros Beleza Vamos lá então Aqui não tem nada Tá beleza Ah vou pedir até uma cartinha aqui Vou pedir uma cartinha de leve Vamos pedir gigante Aqui tá quase indo pro próximo nível E vamos em Ah deixa eu ver Tem alguma missão aqui que completou Abrir baús Vamos lá Coletei aqui a recompensa E agora sim Vamos lá na loja Pra ver o que tá aparecendo ali Que tem uma oferta disponível Vamos ver Vamos lá Tem a oferta de Páscoa Opa 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 Alguma Alguma oferta aqui Nova carta chegando em breve Ah aqui Ah Eu não entendi nada agora Agora eu não entendi nada galera Porque a nova carta Beleza Tá chegando em breve Tá bom Mas a loja Falou que tinha alguma coisa diferente Eu imaginei que fosse Alguma coisa diferente Até Das ofertas de Páscoa Acho que deve ter sido As ofertas De Páscoa Realmente Vamos lá então Deixa eu ver aqui O que tem pra comprar Vamos comprar aqui 20 servos Vamos comprar também Os bárbaros de elite Bombardeiro não Tal 3 mosqueteiras Vamos comprar É claro E 20 Máquina voadora Também vamos comprar Porque também faz bem Pra saúde Beleza Bom galera É isso Conseguimos Vamos deixar aqui abrindo Conseguimos aí Abrir 2 baús Da estratégia Pra começar o dia bem E é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Aí mano Deixa aquele like Já pensando Que você pode ganhar O Google Play O Gift Card Pra poder colocar umas gemas Aí quem sabe Comprar as ofertas De Páscoa Que apareceram Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Se inscreve no canal Deixa seu like Tamo junto É nóis Um abraço Logo mais tem vídeo Fui